Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo a gente veio falar sobre Taesa. Muita gente me pergunta, Carol, você investe na Taesa? Carol, você gosta da Taesa? E eu sempre converso um pouco, todo mundo sabe que eu tenho Taesa na minha carteira. E a pergunta que todo mundo faz é, quanto rende 10 mil reais na Taesa? Todo mundo quer saber quanto que vai ganhar de rendimento, né Catoche? O rendimento é muito bom, né? Vai ganhar quanto na Taesa? Vai ganhar quanto na Taesa? Quanto que eu vou ganhar de rendimento se eu colocar dinheiro na Taesa daqui 10 anos? Gente, muita gente me pergunta da Taesa, que inclusive não é recomendação, pessoal, mas é uma queridinha da minha carteira e a gente já vai falar dela. Mas antes de tudo, Catoche, o que a gente vai pedir? O like! A gente vai pedir o seu like, meu amor, por quê? Porque aí eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e aí eu vou trazer mais conteúdo pra você, tá bom, gente? Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente vai investir numa empresa, a gente precisa saber o que ela faz. A Taesa, ela é um dos maiores grupos aí de energia elétrica do Brasil e ela faz transmissão de energia elétrica. A transmissora Aliança de Energia Elétrica SA. Pessoal, quando você ouviu esse nome, é Taesa, tá? Taesa é a sigla. Ela é um dos maiores grupos aí privados de energia elétrica que a gente tem no Brasil. A Taesa é uma empresa que tem bons indicadores fundamentalistas, a gente vai falar sobre ela aqui. E aí a gente vai trazer pra você a resposta que você quer saber, que é quanto rende 10 mil reais investidos na Taesa, mas a gente vai falar um pouquinho aí mais pro final do vídeo. E o que a Taesa faz? Ela faz a construção, a operação e a manutenção aí dos ativos de transmissão de energia elétrica. Taesa tá presente em 17 estados, né, em todas as regiões aí do país e atualmente ela tem 36 concessões, tá gente? É importante a gente saber o que a empresa tem, o que a empresa faz antes de investir. Lembra sempre o que a gente fala, estuda a empresa. Pessoal, na bolsa, muita gente me pergunta como que eu acho a Taesa. A gente vai deixar aí pra vocês, né menino de ouro? Na tela tem Taesa 3, Taesa 4 tá aí na tela pra vocês e Taesa 11, tá gente? Na data de hoje que a gente tá gravando, meu amor, a Taesa, uma ação da Taesa 11, final 11, está em 27 reais e 94 centavos. No relatório que saiu da empresa no segundo tri da Taesa, ela apresentou um lucro líquido de 437,8 mil. Ela teve um aumento, pessoal, de 42,4% comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, quer dizer, a Taesa veio com um lucro líquido maior esse ano do que o ano passado. Receita líquida da Taesa subiu atingindo aí 755,7 mil. Vamos colocar aí também pra vocês na tela. Variação positiva em 76,8% na comparação anual. O EBITDA subiu também, tá gente? Subiu 2,6% em relação ao período anterior, atingindo 413,6 mil. Agora, a gente vai colocar pra vocês aí na tela, menino de ouro, alguns indicadores fundamentalistas que são importantes pra vocês levarem conta quando vocês forem avaliar uma empresa. E aí, gente, muitas pessoas me perguntam, Carol, qual é a corretora que você investe? Esse vídeo é patrocinado pela corretora Nova Futura, que é onde eu invisto, onde eu tenho segurança. Quase 37 anos aí de história. E você que tá começando, meu amor, que às vezes quer começar lá no mercado fracionário, comprando menos do que um lote, quer comprar às vezes 10 ações, 20 ações, sim, você deve, você pode. Ah, e pra quem me pergunta também, Carol, é taxa zero pra fundos imobiliários? É taxa zero? Sim. Taxa zero pra renda fixa? Taxa zero pra fundos imobiliários? E pra quem tá começando aí no mercado fracionário, comprando menos ações, meu amor, e deve, tá certo, comece, que é assim que você vai se motivar a continuar, a Nova Futura cobra uma taxa aí de corretagem de menos de R$1,00. Inclusive, Catoche, vamos deixar o link na descrição aqui do vídeo, abrindo por esse link, você vai ter essas vantagens. Tá bom, gente? Agora, vamos lá, Catoche, vamos colocar na tela os dados, os indicadores fundamentalistas aí da Taesa. Taesa, pessoal, PL de 7,30. O que isso quer dizer? Que você demoraria pra ter o seu dinheiro recuperado, investindo no preço dela atual, no preço da ação atual, uma média aí de 7 anos do seu dinheiro de volta do seu investimento. P sobre VP tá em 1,80, né, pessoal? Um ROI de 24,70%, pessoal. Um ROI excelente, né, acima aí de 15%. É o que vocês me perguntam muito e gostam muito, dividendos, né? Todo mundo gosta de dividendos. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou aí uma média de 8,51% de dividend yield, por isso que a gente colocou aí pra vocês na tela. E aí vem aquela pergunta que muita gente me faz. Carol, quanto rende 10 mil reais se eu colocasse e eu investir na Taesa? Pessoal, a gente tá aqui no site Oceans 14. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em ações, certo? Procurar, a gente vai colocar a Taesa. Aparece aqui a Taesa 11, pessoal, mas os dividendos da Taesa 11 e Taesa 4 foram os mesmos, tá? Nos últimos 12 meses. E aí a gente vai colocar aqui, vai abrir um pouquinho aqui do relatório da empresa. Então a gente vê aqui nível 2, último balanço segundo tri e tudo mais. A gente vai colocar aqui em cotações ajustadas e 5 anos, que é o que a gente quer saber, né, exatamente. E olha o que a gente vê aqui. Olha só, gente, a Taesa, ela é super regular aqui no pagamento de dividendos, tá vendo? Ela teve uma subida aqui, agora aqui desce um pouquinho, mas ela é estável aí no pagamento de dividendos. Tem aqui uma planilha, tá, gente? A gente vai colocar aqui, ó, download cotações Excel. E aí, pessoal, a gente baixou aqui uma planilha, tá vendo? Por quê? Pra gente ver quanto custava a ação da Taesa nesses últimos 5 anos, porque variou, o preço não é mais o mesmo da ação, né? Como a gente pode ver aqui, alterou, né? 10, 10,66, 10,75. E aí a gente vai ver aqui por 5 anos, pessoal. Desde 2012, 13, 14, até o dado atual aqui que a gente quer saber o preço da ação. Mas no caso aqui a gente está mostrando a data do dia 28 do 9 de 2015, custando 18,24. Vamos abrir aqui um outro site agora, que é o Meus Dividendos, tá, pessoal? A gente abriu aqui o site Meus Dividendos, tá, gente? É gratuito, inclusive, a gente vai deixar na descrição do vídeo, catochinho, o do Oceans 14, que foi onde a gente viu o preço da ação da Taesa lá atrás, a 5, né, em 2015, e agora a gente vai ver aqui nesse site como o preço que era, quanto que a pessoa teria se ela tivesse colocado aí 10 mil reais. Então, pessoal, a gente coloca aqui em nova ordem, a gente abriu aqui o site Meus Dividendos, nova ordem, a gente vai procurar o ativo, que é Taesa, né? Então aqui já aparece Taesa 11. A data, a gente vai pôr a data antiga, né, 2015, porque a gente viu o preço dela lá atrás. Quem comprou lá 548, né, ações no valor de 18,24, que a gente viu que era esse preço, deu aqui por volta de 10 mil reais investidos. E aí a gente vai clicar aqui em salvar. E depois de clicar aqui, aparece as informações que a gente precisa, que é a quantidade, né, o seu patrimônio, a rentabilidade, os proventos acumulados, e aí sim você saberia o quanto você teria investindo aí 10 mil reais na Taesa atualmente. Se você tivesse investido 10 mil reais há 5 anos atrás, o valor total seria esse aqui que aparece na tela. Tá bom, meu amor? Eu sei que vocês perguntam muito, eu sei que vocês querem saber sobre dividendos, rendimento, e vocês podem fazer dessa forma. Inclusive, Catochinho, vamos deixar um card aqui pra você, meu amor, que a gente fez a mesma simulação com o Banco Bradesco. Tá bom, gente? Tá bem aqui, acessa que você vai pegando prática e você pode saber o quanto você teria aí, atualmente, se você tivesse investido 10 mil reais naquela empresa que você quer tanto saber. Hoje eu trouxe a Taesa. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo o que você achou, suas dúvidas, a gente tá aqui pra te ajudar sempre. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Eu sempre falo, vou ao Brasil e fiquem com Deus.